O líder que coloca as necessidades da equipe em primeiro lugar, buscando desenvolver, rapaz. Tem bastante, tem até um livro, né? Liderança servidor, líder servidor, líderes comens por último, que os exemplos basicamente são de ONG, setor de serviço e tal, que o cara meio que tem uma lealdade com a equipe grande, assim, de servir a equipe. Ser como se fosse o cara que tá lá pra fazer os processos de suporte acontecerem pra que a equipe brilhe. Tem uma coisa dessa também ou...? É, eu acho que, às vezes, isso é levado a um extremo, essa visão de liderança servidora, que você tem que viver em função da equipe. E, na minha cabeça, nenhuma equipe é maior do que o propósito que ela foi constituída pra entregar. Acho que nenhuma equipe... as pessoas não estão trabalhando juntas pra ser uma equipe. O líder não pode confundir isso. Agora, eu acho que... Ah, o Blacks tem um negocinho lá. Agora, o líder, ele tem que servir no sentido de administrador também, porque se as pessoas não têm condição de realizar um determinado trabalho, o líder tem que correr atrás de criar essas condições.